Olá galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Leonardo e hoje eu vou ensinar como baixar Project Playtime pra Android. Sim, isso que vocês ouviram. Eu vou usar outro celular, o celular da minha avó aqui, que eu já tenho o jogo aqui. Calma aí, deixa eu desinstalar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pronto, galera. Essa telinha aqui, ó, telinha, telinha. Deixa eu tentar arrumar a tela, deixa eu certinho aqui. Beleza, beleza. Eita, o jogo errado. Esse jogo aqui. Deixa eu desinstalar ele aqui. Vai desinstalar aqui. Beleza. Daí você vai procurar aqui no YouTube. Como baixar Project Playtime. Aqui, ó, pra Android. Daí você vai procurar esse vídeo aqui do... 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 Desse daqui. Desse vídeo aqui da Batata. Desse... Desse... Desse vídeo... E agora. Pronto. Clica nos comentários do vídeo. Clica aqui no comentário. E vai nesse daqui, ó. Debaixo de... O último aqui, ó. Onde que tá... Aqui embaixo onde tá escrito. Saiu Project Playtime pra Android oficial. Clica aqui. Eu acho... Não, come aí. Eu acho que eu cliquei no jogo. É, eu cliquei no vídeo errado, galera. Come aí. Ai, mano. Agora eu vou ter que encontrar o vídeo. Onde que tá o vídeo? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Eu não sei. Mano, eu não lembro qual que é o vídeo. Qual é o vídeo, mano? Ah, vamos lá no canal dele. Pra ver se a gente encontra. Pronto. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui em vídeos. E o... Ah, aqui, ó. É esse vídeo aqui. Atualizou Project Playtime pra Android. Clica aqui. Clica aqui nesse comentário. E vai nesse daqui. Não, vamos aí. Eu tô indo no vídeo errado. Deixa eu ver. Eu acho que é esse daqui, ó. É esse daqui. Saiu Project Playtime Android. Jogue agora. Jogue agora, na verdade. Ou jogue agora. Eu acho que é, eu joguei agora. Ó, clica nos comentários do vídeo. Vem aqui. E vai nesse daqui de baixo. Você vai ser teleportado pra esse vídeo. Vai nos comentários de novo do vídeo. E vai no primeiro link. Que é esse daqui. Clica na Chrome. Aí, clicou na Chrome. Ué, por que não foi? Pronto. Clicou na Chrome. Beleza, beleza. Daí você vai teleportar pra Mediafire. Clica em fazer download mesmo. Vou clicar aqui pra ver com o download. Ué, tem dois. Deixa eu apagar esse daqui que eu... Pronto. Daí não vai. Pronto. Você já tá baixando o jogo. Enquanto ba... Galera, eu vou... Eu vou... Eu vou dar um cortezinho enquanto baixa. Aí, galera. Voltou e tá quase baixando. É agora que vai baixar aqui. Beleza. Baixou. Beleza. Você vai clicar aqui. Linkzinho. Vai esperar. Clica em instalar. Clicou em instalar. E espera. Carregar. Download. Eu fiz bastante coisa. Então, enquanto instala eu já volto. Galera. Você vai conseguir baixar. O vídeo. Você vai conseguir baixar aqui. Ah... Galera. Eu já volto. Aí, galera. Voltei. Já baixou aqui. Clica aqui em abrir. Beleza. Vai aparecer nessa telinha aqui. Clica em aceitar. Sai do jogo. Sai aqui do jogo. Fecha aqui o negócio do jogo. Deixa eu colocar de um jeito mais melhor aqui pra você. Então, deixa eu tirar minha perna. Beleza. 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 Aí, você vai vir aqui do novo. Vamos vir aqui no jogo. Né? O joguinho, no jogo, o jogo, o joguinho. Tá baixando. Tá entrando. Tá entrando. Tá entrando. Beleza. Aí, ó. Mobile. Project Playtime Mobile. Deixa eu mostrar pra vocês aqui direito. Bem difícil. Ó. Fica aí. Cara, o seu personagem já fez daquele jeito. Eu pensei que não era o real, porque é o exo da tela de login. Tá escrito aí, meu Deus, ali. Você consegue jogar. Ó. Só que tá muito delay. Mano, o jogo é muito com delay. É até difícil de encontrar. Eita, mano. O jogo tá com muito delay aqui. Tá. O jogo quer com delay? É. Eu vou copiar o link daquele vídeo, cara. Aí, pra vocês conseguirem entrar. Olha. Coloquei. Vai ficar até o preto. Aí, ó. Project Playtime. Mobile. Deixa eu ver quantos por cento. Ah. Tá. Bastante. E daí, de novo. É. Modo. Modo. Você é um monstro. Mas, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fui. E aí, ó.